O Fala Carnão dessa noite, hoje é dia 11 de abril, segunda-feira, continua aqui na Expo Grande, aqui em Campo Grande, na capital do Mato Grosso do Sul, que é um dos grandes produtores de carne do Brasil. E falando em produção de carne, não tem como produzir carne hoje se você não mineralizar adequadamente o seu rebanho. E aqui do meu lado está o David Howard, que é o gerente de marketing da Real H. Tudo bom, David? Tudo bem, Carlão. Tudo em ordem. Mas tira esse crachado aqui que eu quero mostrar. Eu quero mostrar para o Brasil inteiro isso aqui, pecuária forte e Brasil forte. Qual que é o sentido dessa campanha que a Real H, eu estava com o Marcelo ontem, Marcelo deu uma carona lá do leilão até Campo Grande, e ele estava me falando, estava animadíssimo com essa campanha, pecuária forte, Brasil forte. E você que é o idealizador disso, me conte, conte para o Brasil inteiro que assiste o Fá, Carlão. Carlão, o resumo do pecuária forte, Brasil forte, é a valorização do pecuarista, de todo esse trabalho que ele faz, todo o suor que ele derrama no dia a dia. E a gente sabe que hoje nós não temos um governo, um ativo, nós não temos um governo que apoia o pecuarista. Você como produtor, assim como os amigos que assistem produtores, sabe que é difícil uma carga tributária altíssima, e a gente não tem esse apoio, e nós estamos fazendo o seguinte, levantando essa bandeira e todo esse conceito. E detalhe, a pecuária forte realmente torna o Brasil forte. É com certeza, onde tem pecuarista forte, todo aquele universo que gira em torno do pecuarista, no qual a Real H é um dos elos, vai ficar forte. Acho que esse é o conceito. Esse é o conceito, estamos juntos, conto com vocês também nessa campanha, entre no nosso site, dá uma pesquisada, vocês vão ver que a campanha está muito boa, tem vídeo novo saindo aí, e com certeza, valorizando você o pecuarista, você o produtor rural, que trabalha incansavelmente para ganhar o seu ponto no dia a dia. É isso aí gente, o David é um craque no marketing.